Para pra pensar o trabalho do Cuca até agora no Atlético, rapaziada, contra o Londrina, que foi um jogo que foi 6x0, obviamente um resultado atípico, obviamente um resultado que não vai ser repetido toda hora, o Atlético fazia um jogo duro, até abrir o placar, abrindo o placar, deslancha e constrói uma goleada. Contra o Operário, até abrir o placar, tava até perdendo, mais um jogo que o Atlético vinha sofrendo, não vinha conseguindo impor a sua partida. Depois do gol, o Atlético deslancha. Contra o Operário, no segundo jogo, primeiro tempo sofrido, sofrendo muitos ataques, Operário levando perigo, Atlético faz o gol ali na reta final do primeiro tempo, depois deslancha, cria oportunidade nos dois jogos contra o Operário, poderia ter construído o resultado até maior. E o que eu quero trazer com isso? Percebeu que eu ignorei o jogo contra o Maringá de tão ruim que foi, né? Mas o que eu quero trazer com isso? Que o Atlético, primeiro, ele procura 90 minutos de bom futebol. Não adianta você esperar fazer o gol pra começar a jogar. Até porque, de alguma forma, o Atlético precisa começar fazendo o gol ou jogando bem pra fazer o gol. Se o Atlético esperar, ao contrário, fazer o gol pra jogar bem, vai ser sempre mais difícil. Porque fica a impressão que o Atlético tem que achar um gol. E se o Atlético, ele começa jogando da maneira que ele joga, depois do gol, a tendência é que o gol aconteça muito mais rápido. E se esse time, ele tende a reagir positivamente ao primeiro gol marcado, é ainda mais importante esse time começar com ritmo alto. É ainda mais importante esse time começar com bom futebol, porque é a partir desse bom futebol que a gente vai achar esse gol, vai construir esse gol, melhor dizendo, né? Porque o gol achado é um gol quase que aleatório ali. Então vai construir esse gol. E esse gol, ele vai nos permitir ter tranquilidade até pra aumentar o nosso teto. Até pra aumentar o nosso nível. Imagina se a gente já começa num bom nível. O gol só vai nos potencializar. Então, assim, o jogo tem 90 minutos. O jogo não tem 70, o jogo não tem 60, o jogo não tem 45. E acho que é algo que o trabalho do Cuca vai melhorar com o tempo. Eu acho que é algo que o trabalho do Cuca tende a crescer com o tempo. Não é algo que acontece no estalar de dedos. É importante lembrar, se hoje a gente tá falando de 60, 70, 45 minutos de bom futebol, antes a gente comemorava 10, 15, 20 minutos de bom futebol. Então, querendo ou não, não deixei de ser um atlético em evolução. Querendo ou não, não deixei de ser um atlético em crescimento. Mas é um atlético que busca a confiança desde um primeiro momento. Porque a impressão que eu tenho é que esse gol traz muita confiança em equipe. E essa confiança permite que o time jogue mais solto, que o time jogue mais leve. Que a fluidez do jogo do atlético apareça de maneira muito mais natural. E a partir disso o atlético consiga construir ali os seus resultados. Do primeiro ao último minuto. Não foi tão legal contra o Londrina? Isso que a gente jogou 20 minutos ali acirrados com o Londrina chegando, nos incomodando. Mas a partir do momento que o atlético assume o controle da partida, a gente não faz um jogo tão confortável. Tanto que a gente faz um 6x0. Os jogos contra o Operário a gente não tem em segundos tempos ali super tranquilos. Criando chance, tendo a bola, sendo protagonista. É esse atlético que a gente quer ver. Esse atlético que a gente quer ver desde o primeiro minuto. É esse atlético que a gente quer ver tendo a confiança que ele pode ser esse time o tempo inteiro. Porque eu acho que parte muito da autoestima desse atlético, que querendo ou não é um atlético machucado da temporada passada e até mesmo desse início de temporada confuso, que ele pode ser essa equipe dominante, ele pode ser essa equipe que é protagonista do jogo como um todo, porque é um time muito bom. Porque é um time que tem jogadores ali que permitem ele ser essa equipe que é muito superior ao adversário. Ainda mais no início de temporada, que a gente está enfrentando o Operário, Maringá. Agora a gente vai pegar esses times de primeira fase de Copa Sul-Americana, que naturalmente são mais fáceis também. Então, de alguma maneira, o calendário está sorrindo para o Atlético, para o Atlético crescer na temporada, para o Atlético ganhar confiança, para o Atlético ganhar moral. E repito, ser uma grande equipe durante 90 minutos. Óbvio que o Atlético vai oscilar durante a temporada. Óbvio que o Atlético tende a oscilar até mesmo durante os jogos. É assim com qualquer time. É assim que as coisas acontecem no futebol. Não vou enganar vocês. Mas quanto menos o Atlético oscila, quanto mais o Atlético consegue controlar essas oscilações, quanto mais o Atlético consegue fugir desse cenário de 15 minutos bons, 15 minutos ruins, 60 minutos bons, 40 minutos ruins, acho que o Atlético vira uma equipe mais pronta para os desafios da temporada. Ah, Thiago, e como começar bem desde o início? Primeiro de tudo, se apegando aos jogadores tecnicamente muito capazes, que eu acho que são caras capazes de controlar o ritmo do jogo. Que é basicamente, Skivel, Christian, Zappelli e Fernandinho. O Godoy também. Eu acho que são jogadores ali que sabem valorizar a bola, sabem valorizar uma posse de bola mais longa, sabem valorizar um Atlético que, assim, tem controle ali do jogo, se sentem confortáveis com esse modelo de jogo. Então é muito a partir da característica dos jogadores e da qualidade dos jogadores que o Atlético tende a ter esse jogo mais controlado ali. O técnico Kuka tem que potencializar, incentivar, estimular essas individualidades desde um primeiro momento para que o Atlético consiga construir esse placar desde cedo. Eu acho que o Atlético, desde a época do Antônio Oliveira, onde começava muito bem as partidas e depois administrava, não tem um técnico que incentive esse comportamento inicial que pode já decidir a história de um jogo desde o início. Ou pode já deixar um recado muito claro para o adversário que o Atlético não veio para brincar, que o nível de intensidade que o Atlético trouxe para o jogo é um nível de intensidade alto. Porque eu acho que, no final das contas, o recado que um time traz ele é muito percebido ao longo da partida. Então, se você já impõe seu ritmo forte, se você já começa a dominar desde cedo, o adversário já fica um pouco amedrontado, o adversário já fica um pouco incomodado com a sua postura. Então, assim, é o que eu falo sobre o jogo do Atlético, o jogo de futebol em geral, né? Isso é muito sobre o comportamento humano. Muita gente define isso como raça, mas eu acho que não seja só raça. Eu vejo raça muito como dividida, sabe? Eu tenho esse preconceito, assim, eu não sei se eu gosto muito de me referir a isso, mas é um Atlético sufocando, recuperando a bola rápido, gerando volume ofensivo, finalizando. Porque, cara, às vezes isso até assusta o adversário, sabe? O adversário, às vezes, nem está preparado para esse tipo de postura no início do jogo. Aí você soma. Pô, se você tem um anímico ali, alto. Se você tem um nível de competitividade, alto. Porque a única coisa que o esportivo ali meliano pode, assim, se comparar com a gente, que é o querer. Porque a capacidade técnica é nossa, a capacidade tática é nossa, é muito bom aqui dos caras. Até mesmo a capacidade física nossa, é muito bom aqui dos caras. Então, assim, se a gente quer igual a eles, a tendência é que nossas qualidades falem mais alto. Que nossas vantagens falem mais alto. E olha que a gente tem bastante vantagem em relação ao esportivo meliano. Então, assim, é um desejo, é uma ambição, porque eu sei que não é um desejo qualquer. É difícil você se impor durante 90 minutos contra o adversário, mas às vezes nem é se impor durante 90 minutos com o adversário. Mas é construir um resultado já num primeiro momento e depois administrar. Aí depois dá uma forçada. Aí abre uma vantagem interessante. Aí depois vai lá, mata o jogo. É algo super possível para esse Atlético. O Atlético não precisa viver tantos altos e baixos. O Atlético não precisa viver tantas oscilações. Isso não é positivo em nada para o nosso furacão. Beleza, rapaziada? Tamo junto. É nóis. Forte abraço, rapaziadinha.